Pra viver assim Que eu não sou igual a ele Você quer de mim Uma pessoa Que eu não posso ser Pois cada um tem o seu jeito de viver Sua maneira de querer Pra viver assim É bem melhor eu procurar outra pessoa Você agindo assim Me maltrata, me humilha e me magoa Quer compreensão Mas não respeita os direitos do meu coração Você me acusa que eu não lhe fiz feliz Não reconhece que eu fiz demais Tente mudar O seu jeito de ser Tente encontrar Dentro de si Você Você Tente mudar O seu jeito de ser Tente encontrar Dentro de si Você Pra sofrer assim É bem melhor eu procurar outra pessoa Você Você Agindo assim Me maltrata, me humilha e me magoa Quer compreensão Mas não respeita os direitos do meu coração Você Você Me acusa que eu não lhe fiz feliz Não reconhece que eu fiz Não reconhece que eu fiz Demais Tente mudar Tente mudar O seu jeito de ser Tente encontrar Tente encontrar Dentro de si Você Tente mudar Tente mudar O seu jeito de ser Tente mudar Tente mudar Tente mudar O seu jeito de ser O seu jeito de ser Tente mudar O seu jeito de ser Tente mudar O seu jeito de ser Obrigado.